Nós vamos falar da história de solidariedade. Nós acompanhamos que várias voluntárias aqui de Joinville foram até o Rio Grande do Sul buscar os cães que foram também afetados pela tragédia no estado. Para saber os detalhes da viagem e como você pode adotar uma dessas fofuras, Nicael Melo está de volta ao vivo para contar tudo para a gente e num lugar muito bonito, em meio à natureza, para falar dos animais. Boa tarde novamente, Nica. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde para quem chegou aí no meio do nosso Vermais, está acompanhando a nossa programação. Keltrin, uma notícia super gostosa aqui, porque assim, a gente mostra essas histórias de solidariedade, essas pessoas aqui da nossa região. A gente mostrou tantos exemplos nas últimas semanas, a nossa equipe estava lá, inclusive no Rio Grande do Sul, e toda aquela movimentação que você deve lembrar aqui no Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Mas esses voluntários, eles continuam trabalhando, eles continuam fazendo bem. E uma das cenas que mais chamou a atenção, Keltrin, foram todos os animais que foram afetados por conta das cheias, por conta das enchentes, umas cenas assim que a gente quer esquecer, né? Muitos animais ficaram desolados, ficaram sem seus tutores, animais abandonados. E a situação nos abrigos lá do Rio Grande do Sul ainda é muito preocupante. Por isso que vários grupos de diversas partes do Brasil, diversas partes aqui de Santa Catarina, têm ajudado e têm atuado dentro dessa área. E é o caso de um grupo aqui de Joinville, voluntárias da cidade, que foram até o Rio Grande do Sul buscar esses animais. Agora a gente vai ouvir o relato da Bruna, que é uma dessas voluntárias, que foi até o Rio Grande do Sul de carro, Keltrin, para trazer todos esses pets. Vamos ver. Foi num bate e volta. Saímos aqui de Joinville de madrugada, chegamos lá de manhã, pegamos os 10 animais, nós assinamos um termo de lar temporário. Então a gente sabe que a situação é muito crítica, é muito triste para todo o povo gaúcho e, consequentemente, para os animais. Os abrigos, eles estão em situação insalubre, não há voluntários suficientes para toda essa demanda. Então, por isso que a gente está aqui com esses animais agora disponíveis para adoção. Então, dos 10 que a gente trouxe, 7 não eram castrados, eles já vão para o novo lar castradinhos. Só não foram castrados ainda os que estão em tratamento. Então, todos já receberam vermífugo, vacinas, tomaram antiparasitários, já foram castrados e estão prontinhos para adoção. Viu só que história, Keltrin, realmente impressionante. A produção já deve ter colocado as fotinhos dos cachorrinhos, mas eu vou pedir para eu colocar novamente, porque eu vou passar o telefone. Inclusive, a gente tem esse telefone para quem quiser adotar um desses animais. Pode mandar o WhatsApp ou ligar. É o 47992-2831-40. 992-2831-40. Esse é o telefone da Monique, está do projeto Meow. Você vai entrar em contato nesse WhatsApp ou nesse telefone e vai mostrar ali o seu interesse para adotar um desses bichinhos, um desses cachorros lindos. A maioria deles, como a Bruna falou ali, eles estão castrados. A gente sabe que é uma grande preocupação desses tutores. Então, você pode ficar tranquilo que a maioria deles já estão castrados. Você pode levar para o seu lar e fazer a vida de um desses animais ainda mais feliz. Agora, com certeza, ele já tem uma diferença, né, Keltrin, de quando eles estavam lá nesses abrigos, lá no Rio Grande do Sul, junto com tantos outros animais. E agora, aqui em Joinville, um cuidado um pouco maior ali com pessoas tão dedicadas do projeto Meow. Projeto Meow aqui de Joinville. Vou repetir o telefone mais uma vez. 99-228-31-40. Agora eu volto ao estúdio com você. Trabalho lindo demais, muito bom compartilhar. E há pouco, Micael, falamos sobre a homeopatia veterinária. Então, a gente sabe que são animais que, claro, foram resgatados, mas foram separados de uma forma muito traumática até das suas famílias. Então, além de um lar, eles vão precisar de um acompanhamento, de muita paciência, de muito amor. E aí, então, a gente reforça para você que quer adotar, mas também ter essa consciência, essa compreensão de que você adota uma vida e aí se torna responsável por ela. Então, agradeço ao Micael mais uma vez pela sua participação aqui nesse feriado maravilhoso. Micael mais uma vez.